Salve pessoal, tudo bem com vocês? Então, acabou de sair o vídeo da nova update que vai estar chegando aí nesse final de semana Que vai ser o Foco, o Madara Então bora tá conferindo junto Eu deixei pra tá tendo uma primeira impressão junto com vocês Bora tá dando aqui play Cara, esse mapa aqui vai ser uma raid nova Ou um history novo, né? Mas acho que vai ser mais uma raid nova E parece que é o distrito, né? Parece que deve ser um distrito ali Porque tem um nome Cassino ali E essas luzes assim parecem muito com o distrito O distrito do entretenimento E essas casinhas também e tal Parece que vai ser de Dragon Ball essa casinha aqui, ó Parece bastante com Dragon Ball E é uma raid nova, né? Ou uma raid ou um history Mas tá parecendo mais ser uma raid e tal Tem muito caminho aqui e tudo mais Muita volta Mas parece ser ou dois caminhos Acho que é dois caminhos na verdade Bora ver Agora aqui é o mapa da Guerra Ninja lá É a árvore lá da vida e tal Tem aqui muito caminho Parece que vai ser uma daquelas raids que trava O celular de todo mundo Tem muito caminho, muita volta Vamos ficar meio perdido aqui nessa raid E aqui vai aparecer o quê? Aqui tá parecendo uns casulos, né? Aqueles casulos onde ele colocou o pessoal dentro Pra ficar sonhando e tal Da hora, velho O mapa real Da hora Olha a lua, velho A lua de sangue Caraca Tá brabo o mapa, viu? Tá muito brabo, real Cadê o Madara? Olha o Gênus Vou pegar até um pouquinho de Gênus Porque, tipo, vai que precisa dele, né? Ou fazer evolução pra vocês Ou já vai vir ele como um 7 Peraí, ainda tem alguma coisa aqui já muito alta Vou tirar porque vai que der copyright Olha o combo aí, ó Parece que vai ser o Killua junto com o Gon Os dois Que nem o Goku e o Vegeta do passe Só não sei se vai vir como passe, né? Os dois Ou vai vir como cápsula, não sei Olha o Trunks novo, velho Que da hora Olha o ataque da espada, que da hora Olha o Zenitsu, velho Ó, realmente, aqui vai ser o mapa de Demon Slay do distrito Tá aparecendo aqui o Zenitsu, né? Esse daqui é o Zenitsu dormindo, velho Naquela roupinha de mulherzinha dele Ah, não Ah, não Olha isso daqui, velho Olha esse cara, mano Vocês sabem que eu não sou fanboy de nenhum personagem Longe de mim ser desse jeito Tem um, tipo, um pouco de ranço quem é Mas vocês sabem, realmente Mas olha esse cara aqui, velho Que da hora Olha esse ataque aqui dele Nossa, velho Olha o ataque dele Mentira Se alguém falar que esse ataque tá feio Não tem como Tem má gosto Olha isso, velho Que ataque lindão Ué, acabou não, né? Ah, tá Alguma coisa Pera aí Tem alguma coisa aqui nessa partezinha Pra ter ficado com a tela toda escura Eita, pega Que da hora Que da hora, velho É o Madara Madara mais novo aqui, né? É o Madara lutando contra o Hashirama Realmente Vai ser em termos de tempo do anime Primeiro o mais novo E depois Ah, é o mais velho agora O da guerra Ah, realmente, velho Cada ataque bonitão do Madara Ué, esse ataque daqui Ah, tá Eu pensei que era do Hashirama Mas o do Madara também Esse ataque aqui Que da hora Ó o Suzano perfeito, mano Que da hora Esse daqui Pera, seria da hora Se pudesse controlar, né? Mas vai ficar igual O do Kakashi Então não iria ter muita graça Ó o Madara biju Olha, velho Que da hora Esse daqui Tá muito bonito Os ataques, mano Que é isso Ah, pensei que seria Uma cutscene agora Com certeza vai ter uma cutscene Não tem como ter Um personagem certo E sem cutscene Ó aqui Eita, pera aí Esse ataque aqui É o do Meteoro, né? É o do Meteoro Realmente É aquele Meteoro lá Que ele joga Em cima do pessoal Na guerra Nossa, que da hora Olha isso daqui, mano Meu Deus do céu Eita, pera aí Isso daqui é uma kantsine Realmente agora Aqui é o kantsine Ó É, isso daqui vai ser Uma Ou um hit kill Ou vai ser algum TS Ou vai ser alguma coisa Assim do tipo Porque realmente As coisas que aparecem Do, da kantsine É aquele jutsu lá O, o Acho que é genjutsu Não é o que fala? Eu sempre me confundo O que é jutsu Genjutsu e tal Mas é aquele jutsu lá Que ele coloca todo mundo Pra dormir Então, deve ter alguma coisa Relacionada a isso Da hora, velho Esse Madara Tá muito bonitão Olha que da hora Cada detalhe do olho Sabe? O olho do Nagato O Hinnigan Nossa, monta de coisa Olha esse olho aqui, ó No meio da testa dele Que da hora Tá muito bonito, mano Que da hora, velho Cada detalhe Cada coisa, sabe? Foi bonitão ele Então, gente, ó Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aí Pra ter sorte Pra pegar o Madara Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo E nenhuma live do canal Valeu Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coisa